Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com 100. Bom dia a todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia. São 8h37 da manhã do dia 5 de fevereiro de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição. Vale a pena ver para justamente entender como é que o canal funciona, onde é que estão as coisas. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é. Ah, tudo de graça, né? O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento, sexta-feira passada, negativo para o portfólio. O volume negociado ok para uma sexta-feira. Acontecimentos, a gente tem o PMI de serviços da zona do euro caindo um pouco, 48,8 em dezembro para 48,4 em janeiro. O PMI composto, serviços em industrial, indo de 47,6 para 47,9 com a melhoria do PMI industrial que a gente divulgou na semana passada, isso daí fechando o número de janeiro. PMI de serviços da China, de acordo com a S&P, com a Standard & Poor's, 52,9 para 52,7, então uma leve redução. E o PMI composto da China, de 52,6 para 52,5, também uma leve redução. Isso daí todos de acordo com a S&P, com a Standard & Poor's. Na China, no caso da China ele faz diferença, eventualmente tem a EMS que divulga diferente para os Estados Unidos e na China ele tem o relatório do governo também que é divulgado, esse daqui é o da S&P. PPI, o Producer Price Index, o preço ao produtor na zona do euro, com queda de 0,8% em dezembro, continuidade da deflação, está contratando deflação futura, contratando redução na pressão inflacionária, o que é positivo, está o anualizado ali em 10,6% em dezembro, versus 8,8% em novembro, ou seja, uma forte, forte redução do nível de preços ali ao produtor no que tange zona do euro, justamente contratando um futuro sem grande pressão inflacionária, o que é bem positivo. A Arezzo e a Soma confirmando fusão oficialmente, os números da divisão em 54% para os acionistas da Arezzo e 46% para os acionistas da Soma da nova companhia, isso divulgado agora, de fato, com fato relevante, com inúmeros detalhes ali para quem quiser ver, no fato relevante, imagino que também esteja no site da Soma, o comunicado deve ter sido emitido em conjunto, mas o que eu recebi aqui foi da Arezzo, que já esteve em carteira, então estou inscrito ali no mailing, no negócio de e-mail. A Marisa, a Lojas Marisa, com mudança do CEO, de acordo com fonte, já era uma mudança planejada, uma vez que tivesse passado pela parte mais difícil da reorganização da operação, então a gente começa a ver um horizonte para poder avaliar a operação de novo, a gente tem uma análise mais antiga da operação, pré o debacle todo, pré o problema todo com a operação, onde a gente falava justamente que ela estava passando por dificuldades. Vale a pena dar uma olhada no canal. Ministro de Portos e Aeroportos falando que pacote de ajudas aéreas fica para depois do Carnaval? Brasil, vai ficar basicamente tudo para depois do Carnaval, certo? Mas não é um problema nem nada, só engraçado ali o fato do Carnaval, mas só para a galera saber e ter uma ideia de quando deve viver. As mudanças pela CMN, pelo Comitê Monetário Nacional, Comissão Monetária Nacional, agora a gente me esqueceu o que é o C ali, mas não é o ponto relevante. CMN mudando regras para CRI, CRA e afins, restringindo as operações de modo que esses métodos de crédito vinculado ao agro e imobiliário só podem ser feitos por operações efetivamente nas áreas, o que gera redução da emissão nesse tipo, com certeza, gera redução no bolo total ali ao qual investidores têm acesso a um investimento sem incidência do imposto de renda, de modo que vai gerar claramente redistribuição das alocações. O que eu não vejo como problemático, no primeiro momento gera um pouco mais de ajuste nas operações e carteiras de investimento, mas nada que eu veja como problemático. Então deve gerar mudança nas fontes de cavização e mudança nas fontes, nos títulos de alocação por conta dos investidores. O que a gente pode ter também é um possível rearranjo corporativo para tentar bypassar isso daí, certo? Conselho Monetário Nacional, é conselho, C, tá? C, M, é... Desculpa o retorno aqui. O que a gente pode ter é um arranjo corporativo para bypassar isso daí, sendo o quê? Eu, o exemplo foi dado ali ao Burger King, que usava isso daí com um CRA para compra de carne, né? Você pode ter o quê? Eventualmente a criação de um CNPJ vinculado àquele tipo de setor, no caso do Burger King ali, o ASEMP, o agro, e aí eu ter, como vai ser uma operação muito pequena, eu ter aquele dali podendo emitir C.R.A., ninguém vai confiar naquilo dali emitindo C.R.A., porque é uma operação muito pequena, então eu dou o quê? Um aval da matriz para o empréstimo de modo que quem garante a operação como um todo é a ZEMP, feita a operação por uma parte de agro que é dentro da empresa, de modo a poder emitir o título e todo mundo confiar porque tem a garantia da matriz, que é a mesma coisa, basicamente a mesma coisa que a ZEMP emitindo debênture vinculado à C.R.A. Então eu imagino que esse tipo de coisa possa vir a acontecer, talvez leva um pouco mais de tempo para estruturar corporativamente esse tipo de coisa, mas acredito que esse tipo de coisa possa vir a acontecer, porque não me parece que seja uma prisão muito grande falar que tem que estar vinculado àquela operação, certo? Você abre uma subsidiária, dá garantia da matriz e bibiribabribuco. Diga de passagem, é o que fazia já com a debênture, né? A debênture vinha atrelada a uma C.R.A. como vinculada com garantia ao negócio. Então já era meio que um bypassar ali o que estava sendo feito antes, certo? Presidente do Banco Central, a presidente do Banco Central turco saindo, depois de muita pressão, a gente via ali ela tentando retornar à normalidade, à política monetária da Turquia, algo que a gente veio acompanhando aqui porque o Erdogan teimou que ia baixar juros e ainda assim ia baixar a inflação e tomou um susto violento. O segundo que entra agora no OBC da Turquia, só por curiosidade, só porque a gente estava acompanhando, mais fofoca do que qualquer outra coisa daqui, mas só por curiosidade, o segundo que entra é alguém bem respeitado do Banco Central, que também tem um vínculo ali com o mercado, deve manter a dinâmica política. Vamos ver quanto tempo ele aguenta com a pressão que a galera bota por estar fazendo uma política monetária restritiva. Banco do Brasil aprovando o desdobramento das ações de uma para duas, então cada ação vira duas, preço obviamente cai pela metade, o que muda a zero, vale lembrar. Ainda não temos uma data divulgada porque está pendente a aprovação do Banco Central do Brasil, que é mais burocrático do que qualquer outra coisa, mas enquanto você não tem aquela liberação, tem um processo ali, especialmente agora que o Banco Central está numa espécie de greve, operação padrão, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, irrelevante. Os Estados Unidos com payroll, criação de vagas de trabalho bem acima do esperado na sexta-feira, a continuidade da demonstração de resiliência econômica, o que afasta completamente a recessão e não vejo especificamente esse dado alterando o cenário de arrefecimento inflacionário. A gente deve ter um dado mais forte, a gente tem visto várias vezes um dado mais fraco, um dado mais forte, por aí vai a gente estar indo numa direção de um soft landing sem qualquer nível de susto ali com pressão inflacionária. A DASA de laboratorial negando negociação para venda de parte ou controle da operação e por último aqui também na sexta-feira a produção industrial no Brasil subindo 1,1% em dezembro versus novembro, a galera esperava 0,1% de subida, então bem diferente do esperado, o que volto a reforçar, projetar esse tipo de coisa, chute completo, 0,2% no ano que mostra aí algum nível de resiliência mais fraqueza na indústria nacional que vem casado ali com inflexão do macro, não pressão inflacionária, mas não um caminho direcionado ali à recessão. Ativos que eu estou observando mais de perto com base do fechamento de sexta-feira, Grupo Casbaia, Minerva, InfraCommerce, Guararapes, Lojas Renner, MRV, Multi, Neogrid, Pets, Edux, Zemp, tá tudo... E Cogna, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsciência, vai lá falar comigo, não trago a pessoa nada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a vencer na bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, nos vemos, espero eu, na live mais tarde, das 8 às 10 da noite, aqui tirando dúvida de vocês, dúvidas à vontade ali, sem qualquer tipo de ah, essa dúvida não, essa dúvida sim, manda ver, tá? Beijo, galera, valeu!